Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 3. Bons estudos! É, dose, viu? Eu aqui com o dedo contundido ainda tenho que te arrastar até o posto de saúde. Que tal um leitinho com chocolate, hein? Ah, só se você fizer, porque eu tô doente. Doente, Dudu? É! Você não me levou pra tomar injeção? Então, quem toma injeção é porque tá doente. Não é nada disso, seu bobo. Você não tomou uma injeção de remédio, você tomou uma vacina. Ó, tá aqui. Vacina contra meningite. Então, e se eu não tenho esse negócio aí? Você não tem nada, Medroso. Você foi tomar isso, que é justamente pra você não pegar meningite. Oi, você já tomou alguma vacina? Já tomei. Contra que doença? É, tosse, né? Qualquer luxo, né? Já. Contra que doença? Ah, BCG, é SAIB, né? Só. O senhor já levou alguém pra tomar alguma vacina? Sim, já levei. Minha irmãzinha pequena, algumas vezes. Pra tomar vacina contra o quê? Se não me engano, contra paralisia. Minha filha. Contra que doença? É, contra meningite, né? E algum animal de estimação, o senhor já levou pra tomar vacina? Levei. Que animal? Cachorinho, cachorinho. Vacina contra o quê? Antirrábica, cachorro. Quase todo mundo, criança ou adulto, já passou pela experiência da vacinação. Você já deve ter ouvido falar, pelo menos uma vez, na campanha de vacinação divulgada pelo rádio ou pela televisão. Mas pra que que a gente toma vacina? Pra evitar doença e epidemia. Pra ficarmos imunes às doenças. A gente toma vacina pra não ficar doente. Mas o que que a vacina tem a ver com a prevenção de doenças? Na teleaula de hoje, você vai ficar sabendo. Nós vamos falar sobre a guerra que o nosso corpo trava contra as doenças. Vamos conhecer um pouco do funcionamento do nosso sistema imunológico. Ver que o sistema imunológico, sozinho, não dá conta de proteger o corpo de todos os inimigos. Pra saber como a vacina funciona, como uma aliada do seu sistema imunológico contra as doenças, preste atenção e venha comigo, porque eu sou a sua correspondente de guerra. E aí, Dudu, vamos brincar de guerra, vai, pra ver se você se anima um pouco. Vamos. Vai, vai tirando. Vai tirando isso daqui. Peraí. Peraí, meu dedo. Pronto. Bom, então vamos lá. Aqui é meu. A gente tem que colocar os soldados assim numa faixa. E eles estão alertas porque o inimigo vai atacar. E quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo é qualquer elemento estranho que penetre no corpo. Um micro-organismo, seja ele vírus, bactéria ou protozoário. Partículas de poeira, substâncias químicas. Mas, seja qual for o invasor, ele é conhecido pelo nome de antígeno. O nosso corpo possui conjuntos de células para nos defender dos antígenos. O sistema imunológico. O sistema imunológico funciona como um exército. E existem tipos de células que agem como os soldados. Outros tipos de células que agem como os estrategistas. Os soldados atacam de qualquer maneira. Há o primeiro sinal do invasor. Atrás vêm os estrategistas. Aí o que os estrategistas fazem? Eles reconhecem o inimigo e preparam as melhores armas para poder destruí-lo. Agora eu quero ver. As células que participam do exército do sistema imunológico são chamadas de glóbulos brancos. Os glóbulos brancos fazem parte do sangue e percorrem todo o corpo pelos vasos sanguíneos. São as veias, artérias e capilares que você viu na teleaula anterior. Mas os glóbulos brancos também podem sair dos vasos sanguíneos e atingir outros tecidos. Dependendo da necessidade. Alguns glóbulos brancos, como os soldados, lutam corpo a corpo com o inimigo. Englobam e tentam destruir. O nome desse processo é fagocitose. Vamos chamar os glóbulos brancos que tentam destruir o inimigo pela fagocitose de células fagocitárias. Blitz! Blitz! O invasor ataca de surpresa! É impossível deter inimigo! E agora, seu estrategista? Peraí, agora eu preciso de tempo. Vou deixar esses soldados aqui ocupando o inimigo enquanto eu penso nos reforços. Enquanto os reforços do sistema imunológico não vêm, as células fagocitárias continuam a luta. E é aí que os estrategistas entram em ação. Os estrategistas do corpo são conhecidos pelo nome de linfócitos. Os linfócitos também são glóbulos brancos. Os linfócitos são divididos em T e B. O linfócito T é o que soa o alarme quando aparece um corpo estranho. O linfócito T também é um espião, que reconhece a forma e a constituição do elemento estranho, enviando uma mensagem química para o linfócito B. Com essas informações, o linfócito B produz os anticorpos. Os anticorpos são armas, substâncias que entram em contato direto com o invasor, reagem com ele e facilitam a sua destruição. Renato, como é que foi essa guerrinha aí no seu dedão? No meu dedão? Pela fenda aberta pelo corte, penetram os antígenos. Os invasores podem ser micro-organismos causadores de infecções. Imediatamente, entram em ação as células fagocitárias, que tentam englobar e destruir os antígenos. Enquanto isso, na retaguarda, o linfócito T detecta a presença do inimigo, envia uma mensagem ao linfócito B, preparar armas e disparar anticorpos para reagirem com o antígeno. Pois é, Dudu. É pra isso que serve o sistema imunológico, pro nosso corpo brigar com os antígenos. Tá, mas se todo mundo tem esse sistema imunológico pra se proteger dos antígenos, por que a gente fica doente? Bom, porque o corpo tá numa constante guerra, certo? Então, tem algumas batalhas que a gente ganha, e algumas que a gente perde, né? Pois é. Então, até os estrategistas aqui de trás reconhecerem o inimigo e prepararem os anticorpos para destruí-los, o exército inimigo já avançou e já causou alguns estragos. É, mas que estragos? Doutora, queria que você explicasse pra gente o que acontece quando os antígenos atacam antes de serem reconhecidos pelos linfócitos e destruídos pelos anticorpos. Bem, aí a pessoa passa a ter os sintomas da doença. Muitas vezes o ataque desses inimigos é tão rápido que pode levar à morte sem que o sistema imunológico consiga nos defender. E você poderia dar um exemplo de uma doença que ataque assim rapidamente? O tétano. O tétano é causado por uma toxina produzida por uma determinada bactéria. Essa toxina causa paralisia muscular, atingindo inclusive a musculatura respiratória, o que pode levar à morte por asfixia. A ação da toxina é tão rápida que o sistema imunológico não consegue reagir a tempo. Bom, toxina é uma substância prejudicial ao organismo, produzida por certos agentes causadores de doenças. E como a gente pode evitar pegar tétano? Bem, tomando a vacina antes de contrair a doença. Assim, a presença da bactéria não causa danos ao corpo. Obrigada. Vamos ver agora como a vacina age na prevenção de doenças. A vacina seria a mesma coisa que aprisionarmos um pequeno batalhão de soldados inimigos, antes da guerra. Assim, ficamos sabendo como eles são e podemos preparar as armas com antecedência. A vacina nada mais é do que o antígeno enfraquecido, de uma maneira que não nos cause mal. Assim, o nosso sistema imunológico saberá como são esses antígenos e já preparará os anticorpos. No caso do tétano, a vacina seria uma dose de toxina enfraquecida. Essas toxinas não fazem mal, mas são suficientes para que o linfócito T as reconheça. Aí, o linfócito B produz anticorpos. Nesse caso, quando os inimigos atacarem, eles não terão chances, porque nós já estaremos preparados e com as armas prontas, entendeu? Nesse caso, dizemos que estamos imunes à doença. Então, é por isso que eu tomei tanta vacina, para eu ficar imune, né? E você já é imune porque você já tomou todas as vacinas quando era pequeno. É isso aí. A minha mãe faz um super controle com as nossas vacinas e guarda sempre a caderneta, que é para saber quando precisa de reforços. Doutora, a vacina funciona para imunizar a pessoa contra o tétano, mas se a pessoa tiver um corte profundo e correr o risco de contrair a doença, vale a pena dar a vacina? Não, nesse caso, nós recomendamos o soro antitetânico. Mas o soro e a vacina são a mesma coisa? Não, o soro é o anticorpo já pronto. É como se fossem assim as armas para o combate imediato. É assim que funciona o soro antiofídico, aquele aplicado em pessoas quando são picadas por cobras? É assim mesmo. É, e como acabamos de ver, a vacina é uma medida preventiva, enquanto o soro é uma medida curativa. Mas será que existem vacinas para todas as doenças? Vamos ver o que o pessoal por aqui sabe sobre isso. Oi, você pode me dizer o nome de uma doença para a qual já existe vacina? Sarampo. Paralisia infantil, sarampo. Doenças para as quais ainda não existe vacina? O câncer e a AIDS. Ih, você não disse que era forte? Agora está espirrando, né? É, Dudu, acho que eu peguei gripe. Você não é imune? É, fugiu da vacina contra a gripe. As vacinas demoram muitos anos para serem desenvolvidas e custam caro. Por isso, geralmente, se investe em doenças que podem matar, como o tétano, a meningite e o sarampo. Ou, então, em doenças que possam deixar deficiências, como a paralisia infantil. As campanhas de vacinação feitas no Brasil têm ajudado a diminuir a ocorrência de muitas doenças, como o sarampo e o tétano. E ajudado também a erradicar outras doenças, como é o caso da paralisia infantil. Erradicar quer dizer fazer desaparecer, eliminar. Nós dizemos que uma doença está erradicada quando se passam alguns anos sem nenhum caso registrado. Mas, independentemente das campanhas de vacinação, existe o calendário de vacinação que toda criança deve cumprir. Vamos ver como funciona este calendário. Lucas, filho de Marister, tem um ano. Quando o Lucas nasceu, Marister recebeu do posto de saúde uma caderneta de vacinação. Na caderneta, estão anotadas as vacinas que o Lucas precisa tomar de acordo com a idade. Oi, Marister. Por que é importante a caderneta de vacinação? Olha, ela é bem importante porque ela não me deixa esquecer as datas que eu tenho que vacinar o Lucas. Assim, não precisa ser um dia certinho, mas também não pode demorar muito. Ah, e tem uma coisa que é bem importante também na caderneta. Porque, assim, ela não me faz confundir com aquelas vacinas que tem que vir em uma dose única, com as que tem que ser em mais doses, né? E que vacina que o Lucas vai tomar hoje? Ah, hoje, vamos ver aqui. Quer ver? Olha só, o reforço da tríplice, que é contra difteria, tétano e coqueluche. É, filhão. No que depende da mamãe, você é um garoto imunizado. Obrigada. No que depende da gente, nós vamos ficar agora com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou conhecendo o sistema imunológico do nosso corpo. Você aprendeu que certos glóbulos brancos englobam e tentam destruir os invasores do nosso corpo através da phagocitose. Você também viu que os invasores do corpo humano que causam doenças são chamados de antígenos. Para combater os antígenos, o corpo dispõe dos linfócitos, que também são glóbulos brancos. Os linfócitos reconhecem o antígeno e produzem anticorpos. Para ajudar o sistema imunológico a defender o corpo de certas doenças, existem a vacina e o soro. A vacina é uma medida preventiva. Ela é dada antes da doença se instalar. O soro é uma medida curativa. Ele é dado depois de a doença se instalar. Embora não existam vacinas para todas as doenças, muitas delas podem ser evitadas e até erradicadas. Para isso, basta seguir o calendário de vacinação. Tríplice, Seib, ai, quantas vacinas eu já tomei, né? De algumas eu até me lembro, principalmente aquelas de injeção. Deixa de moleza, Dudu. Por acaso você queria que o inimigo vencesse a guerra dentro do seu corpo? Então, você também, para ficar ainda mais por dentro dessa guerra, leia o livro e faça os exercícios. É isso aí, e até a próxima teleaula. Legenda Adriana Zanotto